Oi gente, tudo bom? Professor Pedro Avileiro da Fundação Cischa Tobian. Hoje vamos tratar aqui do Catar Unso, Catar Shotokan, bastante utilizado nas competições que passamos no último vídeo, hoje trazendo alguns detalhes importantes para você que está aprendendo ou aprimorando esse catar. Então já de início existem pessoas que, após o cumprimento, já fecham os pés e preparam já iniciando o Catar em Rissokudate. Eu particularmente preparo o Ioi em Rissokudate e depois faço um movimento circular com os braços juntando os pés aqui em Rissokudate, ok? De qualquer forma o Catar começa com os braços afastados e aqui abri de palmeia mão, tirei para dentro, aqui na altura da faixa os mãos se encontram e sobem o cotovelo fechado, tá? Sobe o cotovelo fechado, cuidado para montar o rosto, a visão, né? Mantenho aqui o cotovelo quase rolado um no outro, bem junto. E aqui eu abro o cotovelo e tiro com a mão espalmada para fora, ok? Daqui eu parto com velocidade a saída e decoacho, eu tiro, tá? Então esse movimento é vem e tira para cima com essa parte aqui da mão, tá? Aqui é um nucte, mas a defesa é feita com essa parte da mão. Então aqui eu tiro para baixo, avanço o necoacho e tiro e aí eu bato no ct à frente. E aqui eu avanço, piso à frente, entro no necoacho, varrendo à frente e fecho. Esse movimento exige a contribuição do quadril, eu não posso simplesmente fazer isso aqui com a perna e o quadril estabilizado. O quadril varia com o movimento. Mas um cuidado especial para eu não mover os braços no deslocamento. Meu braço não acompanha, tá? Meus braços têm que ficar firmes para frente. Então o quadril é o movimento, a perna vai à frente, mas as mãos permanecem firmes, ok? Então fiz a primeira passada lenta, bati no quité e a terceira, varri, mantive os braços aqui, ó, firmes no quité, ok? E aqui entramos nos quatro socos, onde as pessoas fazem em diversos ritmos diferentes. Você vai escolher o que ficar melhor para você. Então daqui, depois do no quité, preparou, testou e guiá-tu-ki. Esse tate tem que aparecer, tá? Ele aparece muitas vezes bem rápido, mas ele tem que existir. Eu não posso simplesmente virar guiá-tu-ki. Existe a preparação, fazem kutsu e o guiá-tu encaixando o quadril. Depois, para o outro lado, desloca a perna direita, tate, guiá, entro com a esquerda, tate, guiá, para trás, tate. Tate, guiá. Ok? Tem que aparecer esse movimento. E aí você treina exaustivamente no ritmo que fica melhor para você. Você pode fazer um movimento e depois outros três. Em sequência, você pode marcar dois, depois mais dois. Ou pode fazer um pausado de cada vez. Vai a seu critério. Depois do último soco, vai acontecer de frente para lá, no caso. Você vai cair para frente. No caso, é como se você estivesse tomando uma banda com a sua perna direita. Você cai para frente apoiando-se no braço direito e a mão esquerda espalmada. Então, cai, ó. Caio inclinando o corpo levemente para estar aqui. Um mawashi que ele coxi, tá? Chutei, puxei. Nessa sequência, eu uso essa perna que puxou para me apoiar, ó. E eu girar para o outro lado, agora apoiando com a outra perna. E eu venho o mawashi com a direita e puxo. Como esse movimento vai estar acontecendo de frente para lá. Depois de bater o segundo mawashi, você olha já para onde você vai avançar em seguida. Você subir, ó, pé juntos, flexiona o joelho e tira aqui da mesma forma que o início do catar. Tá aqui e depois eu abro. Então, tirei na altura aqui do queixo. Olha, abrindo em kibadat. Ok? Vou fazer de frente para você aqui, ó. Acho que é melhor a visualização. Tirei. No mesmo lugar, puxo a perna direita, tá? Eu puxo a perna da frente e não a de trás. É um erro muito comum. Puxo a perna da frente. Eu recuo. E aqui, ó, já preparo a mão por baixo e bato em cima. Bato em cima com a mão esquerda. Bato embaixo com a mão espalmada direita. Depois volto a perna. Puxo a da frente. E bato com a mão direita em cima e a esquerda embaixo. E entra o raitor na sequência. Agora vamos fazer um magueri com um giro em cima da perna direita. Esse giro precisa acontecer com a contribuição da perna e do quadril. Então eu chuto a frente. Puxei. Ó. Pato aqui, ó. Ok? É uma sequência bem complicada que você gira em cima do eixo. Uma perna só. Tem que travar o movimento. Tem que encaixar no ritmo certo. A perna tem que cair na base de forma correta. Então isso exige bastante repetição. Depois do último guiar aqui, ó. Com a perna esquerda. Soco com a direita. Eu venho. Como no início do catarro. Eu sou o cu dati. Tiro aberto. Eu agora miro. Minha diagonal. Tá? E aqui existe, novamente, pessoas que fazem de diversas formas diferentes. Existem pessoas que deslocam a perna e avançam com a velocidade. Existem pessoas que param na base em cima, trocam de braço e avançam no dedo aqui. E existem pessoas que fazem como eu. Trocando em fudodate. Tirando com a mão esquerda aberta, mão direita aqui fechada. E aqui, nesse momento, existem pessoas que fazem essa troca ainda parada. E o jeito com que eu faço é em deslocamento. Ou seja, no momento do deslocamento, eu tiro embaixo, bato em cima e já bato embaixo. Na sequência. Então esse movimento fica lento aqui. Tirei. Um. Dois. Ok? Bati. Getando. Giro, ó. Na ponta do pé, pra um lado, pro outro. Sempre guardando. O olhar precisa acompanhar. Ok? Então. Olhei e voltei. E agora aqui, esse movimento estaria acontecendo pra cá. Lá. Pra trás, né? Na diagonal, pra trás. E aqui eu sigo o movimento agora. Tapa o testo topo. Perna esquerda. Uma reserva na perna direita. Eu preparo o testo topo. E eu tiro. E de cima. E pego por baixo. Ok? Peguei por baixo, ó. Encaixei o quadril. Subi o joelho por dentro, tá? Sem estender a perna esquerda. Puxei. Um. Bati, ó. Kakato. Calcanhar, tá? Bati, ó. E puxei. Vou puxar a perna. Preparou. Tetsui. E oizuki à frente. Isso acontece de forma conjugada, tá? Movimento de braço e de perna encaixada. Um, dois, três, quatro. E o que aí acontece no kakato. Kiá. Bati, oizuki. Nessa sequência, vamos deslocar pra trás. A perna direita. Esse deslocamento acontece da seguinte forma. Direita. Pidambarai. Pidambarai. Enkibarachi. Venho por baixo. Chutou em cima. Desloca a esquerda agora. Chutou barai. Mão aberta, espalmada. Mão aberta, espalmada em cima. E na sequência, caguezo aqui. Esse movimento vai estar acontecendo pra lá. Eu vou terminar aqui. E vou voltar pra lá. Agora eu vou fazer o salto. Preparação do salto. Então, testou. Entra em Zin Kutsu aqui com a reserva na perna esquerda. E eu vou usar essa perna pra impulsionar o meu salto. Tá? Pra cima. E aí o salto exige um treino somente pra esse salto. Porque diferentemente do AMP, você não dá somente uma volta de 180. Você passa daqui, dá uma volta de 360 e cai de frente pra lá. Então é um salto bem mais complicado do que o do AMP, mas que a mecânica acaba sendo a mesma. E a diferença é que você não cai na base alta, você cai na base baixa. Então você tem mais tempo do salto preparar a queda. Tá? Mas basicamente a perna é a esquerda. Se você não tem flexionada, a direita vem como se estivesse chutando. Uma ajoelhada, né? Pra impulsionar. E impulsiona. Na diagonal, usa os braços. O olhar acompanha. E eu junto lá em cima. A perna direita, a perna esquerda. Você pode até fazer um treino pra abraçar a perna. Como se tu cai na base. Então preparou? A perna direita vem. Juntei. E cair. Ok? Ok? O pé direito precisa estar inteiro no chão. E a perna esquerda ali, a ponta do pé. Eu não posso encostar o joelho esquerdo no chão. E as mãos ou as formadas ou na ponta. Ok? Aqui o que segura de fato o salto é a sua perna direita. E não as mãos. Tá? Encaixei, parei o salto. Olhando aqui para o chão. Deslocuei pra cima. E vem. E mal acho que... É um movimento pouco utilizado no Shotokan. Por isso acaba sendo um pouco complicado. Mas desse movimento, eu venho com a mão direita por cima, em frente ao meu rosto. E a mão esquerda por baixo. Tirando na sequência. Então aqui eu tiro com a direita. E tiro com a esquerda. Com a parte das costas da mão. Então tirei com a direita. Tirei com a esquerda. A esquerda desce. E a direita pra cima. E eu entro. Fechou. Jordan. Guedan. Tá? Ou com a mão espalmada. Ou com os dedos flexionados. Na sequência, o mesmo movimento agora pro outro lado. Então eu venho com a esquerda. Depois com a direita. E agora a direita desce. E a esquerda no ombro aqui. Ok? Aqui é o mesmo movimento de Rik T. E aqui eu fico paralelo ao homem do outro. Tá? E entro. Teixou. Guedan. Jordan. Ok? Esse movimento você precisa entender melhor. E pra isso você precisa fazer lentamente. Pra um lado. Depois pro outro. E repita quantas vezes for necessário. Esse movimento aí pode ser rápido. Ou devagar. No momento do catáculo. E a base precisa passar pela perna. E abrir. Na largura de uma Rekodat. Eu desloco a perna à frente. Entro com o pé. Tá? Jovem em cima do calcanhar. E flexionamos o joelho baixo no centro. Na sequência, vem. E abre novamente. O joelho apontando pra dentro. Depois do segundo Moshu K. Eu entro em Jordan. Ok? Lá pra trás. Tá? Então aqui. Eu em Moshu K. Preparei. Virei. Jordan. Ok? O segundo que é o catáculo. Ok? Então esse movimento é terminando. O catáculo de frente. Cheio. Ok. Cumprimentando. Não pode esquecer de cumprimentar. Bom. Então esse foi o catáculo. Eu espero que tenha te ajudado. Eu sei que é um catáculo bastante complexo. Tem alguns detalhes que precisam ser vistos às vezes mais de uma, duas, três vezes. Então pega o vídeo. Volta. Assiste quantas vezes for necessário. Assiste o outro vídeo onde eu executo o catáculo. Tá de frente e por trás. Pra você conseguir executá-lo da melhor forma possível. Tá? Então é isso. Em breve eu trago aí mais algumas dicas. Alguns que rongam. Voltado pra esse catáculo. Então obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Doce. Tchau. Tchau.